Super tranquila, exceto a aterrissagem, parece que eles jogam um avião no chão, né galera? Todo mundo levou a mão na cabeça, ouve gente gritando dentro do avião, brincadeira. Muito bom, foi super tranquilo, chegamos em paz, graças a Deus. Bora descansar e preparar para o jogo. Dá um zoom, dá um zoom no Chiquinho pra mim. Ficou? Um zoom no Chiquinho ali ó. O que foi, o que aconteceu agora também? Vai na da do Gabigol, vai, vai na da do Gabigol. Mano, do Cais Lima ou Messi? Hein? Dá uma pistola de passeio, vai dar, tá comprando. É bom rever os amigos, né? É tudo junto. Homenagem a esse meu parceiro aqui, eu guardei. Vim aqui pra entregar pra ele aqui, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Bem vestido, bem vestido, tá bem vestido, tá bem vestido, tá bem vestido, bem. Perúdo, por que que eu tô assim? Olha, por que que ele tá assim? Porque ele tem bom gosto. Ah, é? É, ele sabe observar bem as pessoas, sabe em quem se inspirar. Olha, diz que ele tá vendo muita Santos TV dentro do perúdo. Tá explicado porque tá bem. Ah, moleque, tô inspirando o Alisson, caralho, cachorro louco, pô. Dá 10 pra ele não ficar perna. 1,2,3,4... Essa geração não passará o de altaí com um outro pra tragar. Se você não quiser a perda, Música 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 Gente, vamos jogar. Todo mundo dando o seu melhor. E assim como a gente tem feito. Depois voltar aqui e a gente comemorar os 3 jogos. Música 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 Luta até o final do jogo e, bom, dentro de tudo, das circunstâncias, saímos daqui com um ponto. Somamos, tá? A gente conseguiu jogar nosso futebol, que é o que a gente sabe fazer. Nosso time foi guerreiro, lutou. Na circunstância do jogo, conseguiu um ponto. Estava impraticável hoje a gente fazer um jogo de bola no chão, de posse, procurar os espaços. O que deve ressaltar nesse jogo é o empenho, é a determinação da equipe. Me deixou cair um pouco. Agora é ir para a seleção, quem ficar recuperar e descansar e aproveitar o máximo na seleção, que é um momento único na minha vida, na minha carreira. Agora é trocar o chip, né? Focar nesses dois jogos que nós temos. Difíceis pela frente, Argentina e Peru. Mas sempre sabendo que seleção brasileira, onde vai jogar, vai em busca de vitória. Estou feliz pela seleção. Tem uma semana lá de treino também, de dois amistosos. A gente espera conseguir a vitória. E apresentar o Santos com o Zequinho também lá. Participar desse momento cujo vai ser muito legal pra mim. Espero que a gente possa experimentar da melhor maneira possível. E se Deus quiser, conseguir vitórias e gols.